Hoje Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Eu amei você e não consigo Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração O meu coração te quer O meu coração te quer Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Obrigado.